Olá meus amores, eu sou a professora Thais e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Antes de iniciarmos o livro 2 de Biologia, a gente precisa fazer um aparato das informações que o nosso cérebro ainda salvou. Então tem alguns conceitos dentro da ecologia que envolve os seres vivos que a gente precisa lembrar. E essas aulas dessa semana, elas vêm para fazer a gente lembrar desse processo, desses termos que serão repetidos incansáveis vezes durante o 9º ano e durante o ensino médio. Então, pausa o vídeo, copia e vê se lembra de alguma coisa. Hum? Será? Imagina que você pausou e já despausou. Vamos voltar para a aula. Bem, quando a gente falou de células na sala, vocês falaram assim, de novo foi de novo. Alguém lembra que a gente já estudou da célula? De novo. Do de novo, do de novo. Pois é. Esses termos aqui é mais ou menos assim também. Vocês já viram eles N vezes. Então, troféu joinha se você conseguir lembrar desses conceitos. É um indicativo de que você não vai ter assim dificuldade no 3º nem no 4º bimestre. Tá certo? Agora, não lembra. Vamos reforçar, revisar, recordar todos esses termos. Tá. Opa. Começa por aqui, né? Esses daqui são os dois termos mais básicos. Eles estão relacionados ao número de células no organismo. E de uma forma indireta ao tamanho desse organismo. Por quê? Quanto menor o número de células, menor vai ser o tamanho dele, né? Um organismo unicelular não consegue ser desse tamanhão. Nem desse. Imagina um desse. A grande. Então, quando eu falo que um ser vivo ele é unicelular, eu estou relacionando apenas, única e exclusivamente ao número de células. E estou dizendo que ele tem uma célula apenas. Toda vez que eu vejo isso, eu vejo uma complexidade nesses seres vivos incrível. Porque, para pra pensar. Nós somos pluricelulares. Milhares e milhares e milhares de células. A gente tem dois pulmões para dar conta de respirar. Dois rins para dar conta de limpar o nosso sangue. Bixiga, para poder juntar o xixi. Sistema digestório com tubo digestivo, epiglote, esôfago, estômago, duodeno, glândulas anexas, intestino grosso, intestino delgado, reto, ânus. Só para cuidar da comida. Temos um sistema cardiovascular com vasos sanguíneos de diferentes espessuras. Divididos em artérias, arteríolas, vênulas, veias, capilares e sanguíneos. Só para fazer com que tudo chegue até as células. Temos um coração para bombear o nosso sangue e permitir que tudo isso chegue em todos os lugares. Temos uma pele que protege o nosso corpo das substâncias do meio ambiente. Protege do sol, protege do frio, protege do vento, protege de pancada a pele. Temos um sistema linfático, extremamente complexo, que a gente estudou por acaso, não foi? Que fala sobre os glóbulos brancos. Gente, o sangue tem células específicas. E os ossos? Meu Deus, não falha dos ossos. A gente se movimenta e tem músculos, ossos, articulações. As articulações são um mundo à parte. E a gente é pluricelular. Os organismos unicelulares fazem isso tudo dentro da única célula que lhe pertence. Tudo, respira, come, se regenera, se defende, elimina resíduos, faz número um, número dois. Ele come sólidos, come líquidos. Ele se reproduz, ele se renova. Se tiver um ferimento, ele sara. E só tem uma célula. Já falei o conceito de pluricelulares, né? São o que? Várias. Passou de uma, são várias. Duas? Duas? Duas são várias. Duas são várias. Várias... Vem pra feia. Células. Várias células. Aí a gente tem, olha que interessante, quando eu falo de organismos pluricelulares, aí a gente vai ter, só no reino animal, quem tem boca, quem não tem, quem tem anos, quem não tem, quem respira embaixo d'água, quem respira em cima d'água, quem anda, quem corre, quem caminha, quem se arrasta, quem muda de cor. Pô, meu Deus, camuflagem, mimetismo, imitando as coisas. Tudo isso é estilo de vida, né, bebê? De organismos que apresentam várias células no seu corpo. Agora, quando eu falo de procarionte, de eucarionte, aí, ó, não tem nada a ver com quantidade de células. Tem a ver com a organização dessa célula. Por quê? Toda célula, ela tem aquelas característicasinhas básicas, né? A composição básica da célula. Gente, nem bota aqui que eu vou, hein? Mas eu sei que toda célula tem membrana plasmática, também chamada de membrana celular. Sei que tem citoplasma, nesse citoplasma que eu encontro as organelas. Esse termo, organelas, vem justamente de órgãos, como se fossem os minis órgãos das células. São elas que vão fazer todo o processo que o nosso corpo faz com os órgãos, tá? E temos o núcleo, que é o centro de controle. Aqui, com os ácidos nucleicos, DNA, E, R, N, A. Amor, tem célula, não interessa de que tipo? Tem que ter essas coisinhas. Tem que ter. Simples assim, ó. Muito básico, clichê, basicão. Mesmo a procarionte, que é o tipo de célula mais simples, tem isso daí tudo. A diferença é que o material genético dela, ela fica... Não sei. Como eu poderia dizer? Livre, leve e solto dentro do citoplasma. Toda vez que eu falo de célula, eu falo da nossa escola, não é? Eu digo que a membrana plasmática, que é aquela parte que controla a entrada e saída de substâncias da célula, é o nosso querido Paulo. Incrível. A do Nil, lá do ensino médio. Controla tudo que entra e tudo que sai. Vai entrar, tem que passar por eles. Não é verdade? Eu digo que o nosso citoplasma são o espaço interno da nossa escola. As organelas são as pessoas que estão lá. Os alunos com a sua função dentro da escola, direção, coordenação, professores, pessoal que cuida da limpeza. Todo mundo tem uma função ali dentro. São as nossas organelas. Agora, falou da sala do poder, é o núcleo. Que é a sala de quem? Da tia Paula. Nosso DNA, aquela que manda, desmanda, que traz todas as características da nossa escola enraigada nela, é a tia Paula. Ela é a nossa DNA. Mas ela está sozinha, né? A gente tem a tia Rove, a gente tem a tia Dark, não tem? Aí, as outras irmãs que estão conosco também e que têm um grande poder de comando, são o nosso RNA. Imagine que para as células procariontes, a tia Paula, nem a tia Paula, nem a tia Rove, nem a tia Dark, iam ter uma sala. Elas iam ficar assim, espalhadas pela escola, para a gente encontrar, ia ser uma luta, né? Na verdade, é uma luta, porque a tia Paula adora passear pela escola. Então, tem dia que você quer se esconder da tia Paula, vai para a sala dela, né? Ai, mas a gente adora isso, que ela está sempre perto da gente, ao máximo. Então, voltando para as nossas células. As células procariontes são aquelas que não têm um núcleo delimitado. É como eu dizer que a tia Paula não teria uma sala dela. Ela poderia andar, ficar na nossa sala dos professores, ficar na sala com os alunos, ficar na sala da tia Vera, ficar na sala do tio Lucas. Mas que ela não teria uma sala para ela, um espaço dela. Ela vai estar lá. Tia Rove, nosso RNA, vai estar lá. Tia Dark, nosso RNA, vai estar lá. Tia Áurea, não esqueci da sala não, Tia Áurea, nosso RNA vai estar lá. Mas ela não tem um espaço específico. Isso para a célula procarionte, tá bom? Então, na célula procarionte, material nuclear... De tinta, eu vou escrever mais apertadinho assim para cima, tá bom? Para cabelos dos dois, espera aí. Ó, material nuclear disperso no citoplasma. Isso quer dizer que para a célula procarionte, eu não tenho membrana nuclear, tá? A membrana nuclear, ela é chamada assim porque ela protege o núcleo. É como se fosse a membrana plasmática do núcleo. O tio Paulo da tia Paulo. Tio Paulo, não deixar ninguém chegar perto da tia Paulo. É a membrana nuclear. Na célula eucarionte, aí eu já tenho essa membrana nuclear, tá? É como eu dizer que a tia Paulo tem a sala dela. E ela fica lá na salinha dela. Se você se interessa, tem que ficar na sala dela e ficar de castigo, né? Ela não ia gostar, não. Ela vai estar misturada com a gente. É. Mas enfim. Na célula eucarionte, o núcleo, ele está ali, ó. Núcleo, delimitado. Tem uma membrana que vai fazer com que eu encontre esse núcleo muito fácil, tá? Então, material nuclear... Opa! Limitado... Pela... Limitado... Pela... Carioteca. Beleza? Então, eu tenho essa diferenciação entre esses dois materiais. Aí vem, ó. Autótrofos e heterótrofos. Aqui, eu já não estou falando mais de número de célula. Eu não estou falando de como que essa célula está organizada. Eu estou falando dos indivíduos, os seres vivos, sejam eles unicelulares ou pluricelulares. Eles podem ser autótrofos e heterótrofos. E estes dois conceitos estão relacionados à alimentação. Ok? Como? Autopróprio faz sozinho. Então, se os autótrofos produzem o seu alimento. Eles produzem o seu alimento. Já os heterótrofos correm em direção contrária. Eles buscam o seu alimento no meio porque eles não produzem. Então, ó. Não produzem o seu alimento. Tá? Esses que produzem normalmente são... Perdão. São normalmente fotossintetizantes, tá? E produzem o seu alimento através da fotossíntese. E os que não produzem o seu alimento buscam esse alimento no meio. Normalmente, comem alguém. Ou alguma coisa. Enfim. Produz o seu alimento. Não produz. Bobos, né? Conceitos que a gente já sabe de cor. Nesse momento você diz. Ah, sabia disso daí tudo. É professora. E esse outro lado? Aqui. Relaxa, bebê. Esse daqui a gente vê na próxima aula. Detalhe. Eu vou querer que você já tenha colocado todos esses conceitos no seu caderno. E colocado principalmente o que quer dizer cada um deles. A gente se vê então, amores, na nossa próxima aula. E aí, eu vou fazer o seu alimento. E aí, eu vou fazer o seu alimento. E aí, eu vou fazer o seu alimento.